Música Bonjour, Jessi e Paula Morelembão Estou aqui no Lebachu, onde eu vou cantar amanhã à noite, dia 4 de novembro com Ralph Smith e Joe Krauss, Bossa Renovatriz Esse lugar aqui é um charme, estou achando maravilhoso Vim aqui hoje ver um charme dele, adorei E amanhã estarei nesse palco cantando as nossas músicas, nosso novo disco E eu espero que vocês venham aqui para participar com a gente dessa homenagem ao Brasil, ao novo Brasil que começa agora